Feia Demais de Nelson Rodrigues Quando chegou em casa, as irmãs o esperavam com a pergunta sófrega Você está namorando aquela pequena? Estou Houve um espanto indignado Não é possível, não pode ser Por quê? E todas num couro feroz Por que um bucho horroroso? Arranja uma pequena melhor, mais interessante, bonitinha O rapaz empalideceu Ressentido com a grosseria dos comentários E teve uma atitude muito bonita e viril Primeiro chamou todo mundo de espírito de porco Em seguida anunciou Pois fiquem sabendo que eu vou me casar com esse bucho Até logo Virou as costas e foi jogar sinuca no boteco da esquina Mães e filhas se entreolharam assustadas Uma das pequenas suspirou O caso é sério? Houve em derredor a aprovação Seríssimo Seríssimo E a mãe que gostava muito daquele filho Fez um voto de abstenção usando da seguinte alegoria Amarra se o burro de abstenção e se inscreveu Amarra se o burro à vontade do dono Ele quer casar? Não quer? Admitiram Parece Ela concluiu Pois que case seja feliz Havia porém a esperança Fez porém a ressalva solene Quase ameaçadora Converso minha mãe Desde que a senhora não fale mal de fulana A outra admitiu mais do que depressa Evidente Eu até gosto da menina Pigarreou e prosseguiu Você quer casar? Não quer? Quero Veio então a pergunta Queima-roupa Mas com o que, meu filho? Casar com a roupa do corpo não é possível E você aqui para nós não ganha o suficiente O rapaz ergueu-se Ficou andando de um lado para outro Com as duas mãos nos bolsos E de repente, estacando, definiu-se Minha mãe? Sabe qual é a minha opinião? É a seguinte O que decidi na vida é o peito Vou me casar no peito De noite com a pequena Contou o episódio Interpelou a Topas morar num quarto comigo? Era um momento crucial Jacira, porém, foi magnífica Respondeu à altura Com você, meu filho, eu topo tudo Feia como a necessidade A verdade é que Num clima de paixão Tanto o rapaz como a pequena Estariam dispostos a morrer de fome Erivelto teve o trabalho de burilar uma frase a propósito dos matrimônios pobres O casamento, dizia ele É uma questão de amor e não de boia Em vão o advertiam Olha que vais dar com os burros na água Replicava a otimista Paciência Um dia, após o namoro Agradabilíssimo, casaram-se Quando Jacira entrou na igreja de braço com o padrinho Estava, segundo testemunhas visuais Mais um pavor Houve quem perguntasse Essa menina tem dinheiro? Não, não tinha E ninguém compreendia como um rapaz bem apanhado Como Erivelto A tivesse escolhido entre todas A família do noivo se agarrava com unhas e dentes Ao seguinte e melancólico consolo Não é bonita, mas tem bom coração Só no sétimo, oitavo dia de lua de mel É que Erivelto começou a desconfiar da verdade Jacira estava diante do espelho Espremendo espinhas E fazia isso com um deleite Uma volúpia extraordinária Em silêncio ou por outra Assoviando O rapaz contemplava a mulher Sem querer Sem sentir Estava fazendo um julgamento físico de Jacira Esta ainda se virou e fez o comentário Ih, meu filho, estou com uma pele infame As outras A partir de então, quando eu estava em casa Ele não fazia outra coisa Sem não espiar Espreitar a fealdade da esposa Uma coisa o espantava e amargurava Eu estava cego Completamente cego Olhava agora Jacira E se saturava De sua falta de graça E de feminilidade Por outro lado Começava a experimentar Uma irritação Doentia e contínua Um dia em que Jacira Estava particularmente desinteressante Fez uma pergunta perversa Será que uma mulher feia Não desconfia da própria fealdade? A outra não percebeu a sugestão Goçando a cabeça Com um grampo Corria Que nada Pergunta a um bucho Se ele é bucho Pergunta Durante dois ou três segundos Quase ele velto a interpela E tu? Conteve-se, porém Mas sua ilusão Se extinguir até o último vestígio Sabia agora que sua mulher A mulher com quem se casara Para sempre Era feia Excepcionalmente feia Feia de uma maneira Constrangedora Intolerável Começou a ter resistências Com Jacira Uma espécie de alergia De incompatibilidade física Tremenda Precisava desabafar com alguém Correu à própria mãe Mamãe Eu estava bêbado Completamente bêbado Quando casei Fora de si Apertando a cabeça Entre as mãos Gemia Feia demais E repetia Demais Certos deveres Ou hábitos de marido Já o enfureciam Por exemplo Ao sair para o trabalho E ao voltar Acostumaram-se a beijar A mulher na boca E se agora Simulavam um engano Uma distração E roçavam os lábios Na face de Jacira Esta fazia A reclamação amorosa Na boca Meu filho Na boca Ele se crispava Esse beijo na boca Se transformou Com o tempo Numa fobia Por outro lado Na rua No ônibus Ficava fazendo Confrontos Entre os transuentes E Jacira Se encontrava Uma majetosa Delirava Isso é que é corpo Ou então Que rabinho E se estava com um amigo Cutucava o amigo Olha que espetáculo A amante O pior de tudo É que Jacira Tinha um temperamento Carinhosíssimo Gostava de dar E receber carinho De noite Quando o Erivelto Chegava Ela vinha sentar-se No seu colo E se derramava Em dengues Tu gosta Da tua gatinha Gostas? Exasperado E fazendo um esforço Para se conter Rosnava Sossega Há hora para tudo Vamos jantar E se íam A um cinema Jacira voltava De lar Impossível Eu não acho Alanatana E nada Essas coisas Vulgar De fato A pobre pequena Era exigentíssima Sempre vendo Defeitos Nas outras mulheres A Bárbara Stanwyck Parecia-lhe Tão sem graça Erivelto Caiu das nuvens Estacou Furioso Bárbara Stanwyck Sem graça Você bebeu? Teve vontade De fuzilar A esposa Com a pergunta Se ela é sem graça Você o que é? Mas a situação Matrimonial Tornara-se insolúvel Era agora Dominado Por uma obsessão Dizia para si mesmo Tenho que arranjar Uma cara Arranjou uma Com efeito Que trabalhava Numa casa De modas Era uma fulana Alta Que na opinião De muitos Lembrava Um cavalo De corrida De uma maneira Ou de outra O fato É que Erivelto Se apaixonou Uma vez De longe A fulana Viu Jacira Ao primeiro Ensejo Fez para Erivelto O comentário Bem feinha Tua mulher Hein? Ele esbravejou Um bucho Horroroso A feldade Da mulher O humilhava E o interessante É que Jacira Não desconfiava De nada Não percebia Que era abominada Pelo esposo O infiel Até que aconteceu O inevitável Uma noite Erivelto Chegou em casa Bêbado E pior do que isso Com manchas De batom No pescoço No lenço Etc Ela então Que jamais admitira A hipótese De uma infidelidade Virou uma autêntica leoa Avançou para o marido De dedo em riste Esganiçava-se Que é isso? Que negócio é esse? Bambu em cima das pernas O marido teve Uma sinceridade De ébrio Tem um mamante Tem um mamante A princípio Ela não compreendeu Repetiu No seu assombro Um mamante Mas já o rapaz Rolava na cama Ficava de bruxos Resmungando coisas Ininteligíveis No seu idioma De bêbado Ela subitamente Feroz O revirou Segurava-o Pela gola Do paletó Sacudia-o E gritava Eu também Vou te trair Ouvistes? De manhã Quando Erivelto Acordou Ela que não dormira Repetiu Vou fazer O que você me fez Por essa luz Que me alumia Tragédia? Não teve pressa Durante quarenta e oito horas Debateu Sem dúvidas Medonhas Trair era Ou devia ser Facílimo Estava porém A pergunta Com quem? Passou em revista Todos os amigos E conhecidos E excluindo um por um Através de um processo Eliminatório Acabou se fixando Num amigo do marido Um tal De mascarenhas Telefonou-lhe Sem dizer quem era E o outro Ouvindo uma voz Feminina Enflamou-se Queria um encontro Imediato Num lugar assim Assim Ela foi bastante Feminina Para adiar a entrevista Depois de uns Quinze dias De telefone Jacira Submeteu-se O outro Marcou hora E deu o endereço De um apartamento Que mantinha Para tais aventuras Duas horas Depois Ela estava lá Apertando o botão Da campaninha O próprio Abre e Jacira Invade o apartamento Ele parece Atônito Não compreende Jacira percebe Nos seus lábios Uma expressão De descontentamento Quase cruel Espera uma palavra Uma iniciativa E como ele não faz Nem diz nada Ela o interpela Então O fulano Balbucia Desculpe Mas não é possível Sinto muito Desculpe Pela primeira vez Jacira Sente parcialmente A verdade Foge dali Como uma criminosa Em casa No quarto Coloca-se Diante do espelho Grande Revia-se De corpo Inteiro Compreende Tudo Compreende Porque fora Quase escorraçada Coincidiu Que nessa noite Bêbado Outra vez O marido A outrajasse Com a palavra Buxo Buxo Teve ódio Um ódio Inumano Indiscriminado Contra si mesma Contra o marido Contra o mundo Esperou que Erivelto Mergulhasse no sono De embriagado Então Já Serena Derramou álcool Em cima dele E riscou o fósforo Por entre chamas Ele se revirava Se contorcia Como se tivesse Cócegas Fugiu Ivando Perseguido Pelas labaredas Vizinhos Atiraram Baldes D'água Em cima dele Erivelto Morreu Porém Ali mesmo Nú E negro Para ler Esse conto Acesse Erivelto 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 Erivelto